Boa tarde, estou aqui no bairro Glória, em Belo Horizonte, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento aqui de dois quartos, o banheiro social, a vista aqui excelente, apartamento recém-reformado aqui, que eu piso novinho, vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui da sala, aqui nós temos a cozinha, a cozinha possui armários na parte inferior e superior também, ao lado nós temos a área de serviço, a área também muito boa, a área reformada aqui, vou mostrar para vocês agora mais um pouco da sala, aqui nós temos acesso entre dois quartos e ao banheiro, vou mostrar para vocês aqui o banheiro social, o seu espelho, o armário embaixo da via e também o pão de vidro, aqui nós temos aqui o primeiro quarto, vou mostrar para vocês mais um pouquinho, aqui nós temos a avista E aqui nós temos o segundo quarto, vou mostrar para vocês mais um pouquinho, e é isso, se vocês gostaram de ver este apartamento aqui no Glória, venha acessar nosso site, venha também conferir a nossa galeria de fotos, e a gente está esperando por vocês! E aí